Atenção, esse vídeo pode conter spoilers e especulações absurdas. Em caso de dúvidas, o Nerd deverá ser consultado. É claro que eu não seria o único canal do Cosmos a não fazer um vídeo explicando o final de Guerra Infinita for Dummies. Então vai lá, metade morre, mas vai voltar. Bem-vindos novamente, esse é mais uma coisa aqui no canal 4 coisas. Mais uma vez agradecendo a presença de vocês. E lembrando que se você está pela primeira vez nesse canal, não esquece de assinar, ó, subscribe e ativar o sininho pra você ter sempre atualizações. Mas a semana está demais, tem vídeo quase todo dia. E você não pode perder esse canal, o melhor canal de cultura pop da internet. O que tem hoje? Estou aqui com a família Boomerang, caiu o Boomerang aqui do Sr. Sereito, está aí. Beleza. Vamos lá então. Vamos falar hoje de erros de roteiro. Furos de roteiro. Ai, esse filme está com muito furo. Esse filme tem furo. Esse filme tem furo. Ai, pessoal, o filme do Aquaman vem aí. Bom, eu recebi alguns comentários no meu vídeo de crítica de Vingadores Guerra Infinita com algumas dúvidas, algumas questões levantadas pelos fãs do canal sobre inconsistências do roteiro de Vingadores Guerra Infinita. E hoje eu vou fazer homenagem a essas pessoas que deixaram dúvidas. E vamos discutir, vamos conversar aqui sobre algumas questões do filme, sobre alguns erros apontados no roteiro, na história do filme. E você também está convidado a comentar. É só você vir aqui nos comentários aqui embaixo e deixar a sua explicação. Enfim, participe desse vídeo. O vídeo acaba nos comentários. Vamos lá, primeira pergunta então. Caleb Vieira pergunta... O Dr. Estranho cortou sem querer o braço do filho do Thanos com o portal. Verdade. Por que ele não fez o mesmo com o Thanos quando eles estavam em Titã? Boa pergunta. Eu perguntei isso também na minha crítica. Eu acho que poderiam sim ter reunido esforço não para arrancar a manopla, mas para cortar fora o braço do Thanos. Mas sabemos também que o Thanos é um Titã. O Thanos é super poderoso. E a pele dele não é tão fácil de romper. Você viu que para fazer um arranhão, o Homem de Ferro teve que suar muito. Ele até comenta... Tudo isso por apenas um arranhão. Não é tão fácil assim cortar o braço do menino. Então eu acho que não rolou por causa disso. Uma outra explicação é que o Dr. Estranho já tinha visto as possibilidades de futuro. Já sabia o que fazer. Então ele pensou assim, olha... Naquele futuro onde a gente corta o braço do Thanos, não acaba bem. Deixa o braço do Thanos quieto. Então eu vou deixar todo mundo aqui fazer o que quer fazer. Não vou interferir em nada, porque até aqui está bom. Essa é a explicação do roteiro por que eles não cortaram o braço. E o Thanos... Thanos estalou os dedos e começou a sumir as pessoas aleatoriamente. Nick Fury também foi um deles. Mas antes de morrer ele chamou o Capitão Marvel. Está falando aqui dos pós-créditos. E se a Capitão Marvel for uma daquelas? É... Tem 50% de chance, né? Aliás, ela não atendeu o Pager. Aliás, o Pager funciona assim, né? Porque a Capitão Marvel vai ser um filme passado nos anos 90. Ou seja, ela já está há um tempo aí protegendo o universo. E a Capitão Marvel... O Pager funciona assim, né? Você recebe o chamado e liga de volta. Então ela não atende. Alô? Alô? Não aconteceu isso. Então... É uma possibilidade. Eu acho que o Nick Fury jogou uma moeda. Tem 50% de chance de dar certo. Eu acho que é daquela... Naquele desespero dos fatos, né? Considerando também que ele não sabia o que estava acontecendo. Naquele desespero dos fatos, eu acho que foi até... Até as chances foram boas. Se você pensar nas chances que o... Que o doutor estranho... É... É... Definiu como as chances de vencer o Thanos, né? Um em quatro bilhões. Vamos lá. Milhões. Eu falei bilhões no vídeo e me corrigiram. Milhões e alguns quebrados. Vamos lá. O que mais? O Guga Alguim perguntou... Ninguém estranhou eles subirem com a Valkyria e aquele cara que herdou a crista do Yundu? É o Gorg, né? Que tem a voz do diretor do filme, do Thor Ragnarok. Cara, tem muita gente comentando que viu a Valkyria caída dentro da nave asgardiana. Deve lá não é a nave asgardiana, mas enfim. Onde estava lá o Asgard. Nova Asgard lá. Voadora. É... Eu não vi. Não me lembro de ter visto. Mas se estava lá, foi com a metade que zoou. Bom, minha dúvida é a seguinte. Se o Thanos matou a metade da turma ou deixou a metade da turma de Asgard viva. Ou então ele dizimou o Asgard. Acabou o Asgard. Não tem mais Asgard. Só tem o único gagadiano vivo. É o Thor. Que é legal, né? Que ele falou, né? Eu não tenho mais nada a perder. Então é provável que tenha ido todo mundo pro saco, sim. Inclusive a Valkyria. Inclusive o Korg. A possibilidade é que com a manopla do infinito é possível reverter tudo o que foi feito. Então tudo o que aconteceu pode ser revertido com estalagem de dedos. Então nada é cravado na pedra. E mesmo se tivesse cravado na pedra, estalava o dedo e descravava. Então pode ser usado duas joias, né? Da realidade quanto do tempo. Mas vamos lá. O Wilker Serqueira perguntou. O Tony Stark recolocou no peito o reator? Cara, isso também foi a minha pergunta na época. Eu falei, esse cara, não é possível, cara. É uma coisa que eu não gostei no Mudeferro 3. Falei aqui nesse canal. Que meio que tirou uma das coisas mais legais. Uma das coisas mais cruas, né? Uma das coisas mais fortes que tinha o Tony Stark. Aquele reator preso no peito dele. Ligando ele profundo, organicamente com a armadura. Aquilo era muito legal. E ele tirou e ficou um negócio meio... Tá, agora qualquer um pode ser Mudeferro. Ok. Ele não colocou de volta. Então o que eu entendi é que aquilo ali é um case onde guardam as nanopartículas que se espalham pelo corpo dele e fazem a armadura. Então é tipo um medalhãozinho que ele tá vestindo ali. Eu não sei se aquilo ali é preso no peito dele. Pra ninguém tirar. Também quem for tirar vai arrancar. Se fosse o Thanos, por exemplo, não iria perdoar. Não iria pegar uma chave de fenda. Mas não é a mesma coisa. Não é o mesmo reator. É outra coisa. É um case de nanopartículas. Até onde eu entendi. Vamos lá. Próxima pergunta. Gente, onde está o gavião? Perguntou o nano do nascimento. Muitas pessoas perguntaram. Cadê o gavião arqueiro? Ninguém chamou ele. Cara, falam no filme que o gavião arqueiro e o homem formiga, eles estavam enrolados com a justiça, fizeram um acordo e estão fora de ação. Beleza. Mas eles não entrariam em ação assim que soubessem tudo o que tá acontecendo? Entrariam. Só que o gavião, ele tá no meio dos Estados Unidos. Ele tem que pegar três ônibus pra chegar em Manhattan. Então, até ele pegar os três busão, demora. E não deu tempo de chegar. Então, essa é a explicação que eu dou pra vocês. O André L. Loco escreveu, na boa, achei esse filme bobão. Também achei bobão. O Doutor Estranho poderia ter usado A Joia do Tempo e pronto. Várias vezes. É, poderia falar. Tano, estou aqui para baganhar. 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 E pronto. Mas, acredito mais uma vez Que essa possibilidade estava Nas muitas que ele Detectou E viu que o Thanos Com a posse das outras gemas Era muito mais esperto Muito mais desafiador Do que o Dormammu Então, provavelmente ele já pensou, vou fazer isso Mas ele viu lá, pô, não vai dar certo E a gente não sabe, são 4 milhões de flashbacks Ou de flash forwards Que a gente teria que assistir O Flávio Gasparini Ele está revoltado com o Hulk Com o Hulk do filme, Hulk Brocha Ele falou o seguinte, que o Hulk jamais amarelaria O Hulk amarelar, eu acho, mas é verde pra amarelo Levou uma surra E virou uma menininha amedrontada Isso foi ridículo com letras maiúsculas Quem conhece o personagem O Hulk real Sabe que ele é um tremendo badass E nunca arregaria A Marvel errou feio nisso O que é do Hulk está guardado O Hulk por algum motivo Está com aquela história Também o Hulk do filme não é o Hulk dos quadrinhos É uma adaptação do Hulk dos quadrinhos Tem que separar as coisas O universo MCU é diferente Da Terra 1, 2, 3, 666 E as quantidades de universos infindáveis Do universo Marvel, aquela bagunça Então, o Hulk do cinema Aconteceu alguma coisa O Hulk, ele é muito Ele é meio infantil Nessa The Vision Thor Ragnarok Ele pensa como uma criança Então eu não acho Nem um pouco difícil de acreditar Que o Hulk esteja realmente acuado Como um animal fica acuado Então, não achei ruim não Eu não me lembro nos quadrinhos A gente vê o Bruce Banner Com dificuldade de chamar o Hulk Eu já vi ele separado do Hulk Eu já vi ele virando o Hulk à noite Só à noite Mas, com dificuldade de trazer o Hulk à tona Primeira vez que eu vi, pelo menos Não lembro de ter visto esses quadrinhos Eu li muito o Hulk Então, achei criativo Achei uma nova visão Achei divertido assistir aquela situação Apesar de realmente o Hulk amarelar É uma coisa que a gente não estava esperando Mais um Trabalhador também joga? Perguntou Tem algumas pontas que eu gostaria de saber Principalmente pelo núcleo cósmico O que será que aconteceu com a tropa nova? A melhor coisa do filme pra mim foi o Thor Sempre fui fã do personagem E esse filme mostrou o que realmente é Sobre o Thor, concordo Muito legal Quem diria, né? Que a gente ia gostar do Thor pra caramba nesse filme Bom, tropa nova Não mostraram nada, né? Mas acho que provavelmente foi dizimada E deve ter um flashback no próximo filme Mostrando como o Thanos Pegou a primeira joia A joia do poder Eu tô curioso sobre o Nova O super-hároi Nova Que provavelmente vai emergir Ali da tropa nova Ou até do massacre da tropa nova Vai emergir o Nova Eu tenho um palpite Que o John Boyega Ele foi confirmado no MCU Muita gente falou Ah, vai ser o Blade Vai ser o Blade Eu falei, não Existe a menor necessidade De ele ser obrigatoriamente um personagem negro Ele pode ser o Nova Ou até mesmo o Adam Warlock Uma citação do Jesus do Alto da Competicida Acho que seria excelente Pro ator esse papel E poderia aparecer no próximo filme Quem sabe É o meu palpite Não tô falando que vai ser, não Mas vamos lá Saci Forevis Tem duas perguntas De onde o Thanos reconhece o Stark Já que no filme ele fala o sobrenome Do Tony Se ele ter se apresentado Bom O Thanos Ele tá Observando os Vingadores Há oito anos Oito 2015 pra cá Ao menos Três anos Não Domingo Cacete Quando é que foi o primeiro Vingadores? Doze? Seis anos Seis anos Que o Thanos Tá observando os Vingadores Então ele pediu pro cara Fazer um Porra Fala Fulano Faz pra mim um relatório De quem são meus inimigos Acho possível De ele ter estudado os Vingadores Lembra que no final Dos Vingadores Eles são muito fortes Eles são da terra Eles são Pario duro E tal O Thanos Fala Não é possível Bom Ele pode ter pedido um relatório Acho plausível Depois que Thanos Mata metade da população Ele acaba quebrando a manopla Junto com as joias Se sim Ele consegue sair de lá Entrando no portal Que provavelmente Vem da joia do espaço Não entendi bem a pergunta Mas eu não me lembro Da manopla sumir Muita gente tem comentário A manopla sumiu Ela quebrou Ela destruiu Ele tem a joia do espaço Ele pode guardar a manopla Onde ele quiser Ele pode deixar a manopla invisível Com a joia da realidade Ele pode deixar A manopla invisível Pra todo mundo Com a joia da mente Então ela pode Provavelmente Simplesmente Estar guardada Como o olho de Agamotto Também estava guardado E até o Tesseract Também estava guardado Pelo Loki Eu achei muito parecido Com o planeta sem nome Que o Thanos vai no final Da saga Da manopla infinita Então eu acho Que está com ele Ali em algum lugar Uma hora ele vai atirar Igual armadura Uma hora ele vai aparecer E não perder a manopla Está com ele Claro que está com ele E essas foram as dúvidas De roteiros Furos de roteiros Encontrados pelos nossos Assinantes aqui do canal Você também pode ser um deles Deixa aqui embaixo A sua pergunta Sua dúvida E a sua questão Sobre buracos de roteiro Em Vingadores Guerra Infinita Que eu estarei lendo E comentando com você Em tempo real Aqui nos comentários Lembrando que você pode Fazer parte também Do PicPay Do 4 coisas E ser uma dessas pessoas Que estão passando aqui em cima Com agradecimento E também faturar Um top Do Rufi Que vai para a sua casa Com 35 35 Assinantes Dá uma olhada No aplicativo Que está aqui embaixo Localiza o 4 coisas Você pode dar 5ão 10ão 15ão Preço de um lanchinho Na rua Você concorre A vários prêmios Consegue ver vídeos Antes de todo mundo Tem acesso ao WhatsApp Do 4 coisas E todos os grupos especiais Você também conversa comigo Quanto quiser Só me chamar E vai também meter Seu bedelo Nos próximos temas Do programa 4 coisas Que essa semana tem E tem um spoiler Aqui nesse cenário A gente volta então Em uma outra oportunidade Com mais um vídeo Aqui no canal 4 coisas Eu espero vocês Até mais Tchau 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 Tchau